Estou não lembrado da licença de montar Ali onde agora está esse edifício a cantar Era uma casa velha, um palacete, uma sutradada Foi ali seu monstro, que o maturoso joga Construir nossa amor Mais um dia Nós nem podemos se alembrar Veio som e casca e rapido O dono do rádio de meu lugar Peguemos todas as nossas coisas E vamos pro meio da rua Sua percial impressão Que tristeza Que nós sentia Cada palpa que caía Do rio lá do coração Mato Grosso quis gritar Mas em cima eu falei O som me tá com a razão Nós a fonte a outro lugar Só se conforme o membro Quando o choca falou Deus dá o frio Conforme o cobertor E hoje nós pega as caia Na escrava do jardim E pra esquecer Nós cantemos assim Saudosa Maloca 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 querida Que de onde nós passeu Dias felizes da nossa feira Saudosa Maloca Maloca querida E de onde nós passamos E de onde nós passamos Dias felizes da nossa feira Se inscreva no canal Se inscreva no canal